Quer saber quais são as tendências de marketing digital para 2020? A gente conta para você! Eu sou o Lúdia Mano. Eu sou o Daniel Dallacqua. E nós somos da Mirago, uma escola para quem quer aprender marketing digital e e-commerce. E a gente oferece cursos presenciais e cursos online para quem está realmente afim de aprender na prática. E esse é o Coffee & Growth. O nosso quadro aqui no YouTube para você que quer crescer e evoluir em marketing digital, vendas e negócios. Bom, e o assunto hoje, tendências de marketing digital para 2020, hein, Daniel? Tantas tendências que a gente vê aí há muitos anos, né? Se repetindo e continuando, se perpetuando e coisas novas chegando. Vamos começar pelas tendências mais frescas, vai, do momento? Mais quentes, né? Vamos dizer assim. O que você acha que tem de tendência mais quente aí para 2020? Apesar de não ser algo tão novo, acho que uma das coisas que deve continuar crescendo e forte em 2020 é a questão das pesquisas por voz e dos assistentes pessoais. A gente teve recentemente o lançamento da Alexa, então acredito que isso também irá contribuir. A gente já tinha, né, outros assistentes pessoais, como o próprio Google Home, que já havia sido lançado aqui. E as pesquisas por voz, a gente sabe, pesquisas aí divulgadas pelo próprio Google mostram um crescimento bastante interessante desse tipo de busca, né? As novas gerações também costumam usar bastante, né? Para quem tem filho pequeno, a gente sabe que a molecada, antes de aprender a escrever e ler, já sabe procurar as coisas no Google, no YouTube, usando voz, né? E como é que a gente se prepara para isso, Daniel? Uma das coisas muito importantes quando a gente está falando principalmente para o Google é um negócio chamado posição zero, que na verdade é a busca que o Google identifica como a mais relevante quando você pesquisa algo por voz. Se você tiver entre até os cinco primeiros colocados dentro do Google orgânico, o Google pode escolher sua página como sendo um resultado relevante ou mais relevante para uma busca de posição zero. Essa parte de você entender o que é essa posição zero vai te ajudar nessa tendência de pesquisas por voz. Já até virou uma coisa mais mainstream agora, você vê aí podcast sendo adotado pela Globo, por vários canais de mídia de massa, né? Jornais que já tem podcast há um bom tempo. Então, podcast também é uma plataforma para publicação de conteúdo muito em alta, né? Você vê cada vez mais coisas boas de alto nível sendo produzidas num formato de podcast, né, Daniel? Eu acho que o podcast se encaixa muito bem em muitos contextos. Quando a gente considera a jornada de compra, né, Lud? A gente está falando ali geralmente do topo da jornada e aí você vai ajudando essa pessoa a descobrir mais sobre o seu mercado, os seus produtos e serviços por meio de um conteúdo muito bem produzido, muito bem qualificado. E isso te ajuda a acelerar a jornada de compra da pessoa, né? Então, sem dúvida, podcast está aí entre as grandes coisas para 2020, né? Uma terceira tendência é a questão da personalização. A gente tem hoje duas coisas que contribuem muito para que a personalização seja cada vez mais assertiva. Hoje você consegue reunir uma quantidade muito grande de dados, né, do seu cliente, do seu usuário e você consegue combinar isso com altas tecnologias como, por exemplo, a inteligência artificial. Quando você trata isso muito bem, você consegue entregar uma experiência cada vez mais personalizada para o seu cliente. E aí sim, eu acredito que é onde a mágica de fato acontece, né, Lud? A gente conhece muito bem os cases de, por exemplo, o Amazon, Netflix, Spotify. Todas elas te entregam uma experiência personalizada de acordo com o seu comportamento dentro do produto deles. Eu fico impressionado com as sugestões que o Spotify me faz, cara. É tão eclético quanto as coisas que eu escuto, cara. Você ouve de pagode até... Exatamente. Até música clássica. Então, aí. Bom, uma outra tendência quente aí é a questão dos PWAs, né, dos Progressive Web Apps. Nada mais é do que uma mescla de duas coisas muito fortes. Uma que é a web, tradicional web que a gente já conhece desde o lançamento do WWW da vida, até os aplicativos mobile que começaram a surgir, né, com os smartphones, com o iOS, enfim, tudo isso aí. Então, o PWA, o que ele é? Ele é uma mescla das duas coisas, né. Então, hoje, as empresas já são capazes de lançar aplicativos web que funcionam como se fossem aplicativos móveis, né. Ou seja, um exemplo clássico, o Twitter, o Uber, né. Se você entrar em m.twitter.com ou m.uber.com, você vai ver que vai aparecer uma mensagenzinha lá pra você instalar esse aplicativo web no seu celular. Basicamente, o que é isso? Na hora que você clica pra instalar ele no seu celular, ele vai criar um iconezinho lá no seu celular, assim como qualquer outro aplicativo que você instala. Só que ele não ocupa aquele espaço grande que um aplicativo normal móvel ocuparia, né. Porque, na verdade, quando você clica nesse ícone, ele não vai abrir a aplicação móvel, ele vai abrir o site que roda o app na web. Hoje, existe um esforço muito grande também pra trazer todos os recursos que um aplicativo móvel teria para um aplicativo PWA, né. Então, por exemplo, as notificações push, você já tem hoje. Então, se você fizer um teste aí, entra lá em m.twitter.com, se você usa o Twitter, ou no Uber, né, que muita gente usa. M.uber.com, no seu navegador do celular. Instala o PWA e vai rodar igualzinho, rodaria a sua aplicação normal, né. Então, essa é uma grande tendência também, né, porque ocupa menos espaço no celular das pessoas, né. É leve. Eu acho que o grande desafio é realmente educar as pessoas a saberem que isso existe, como funciona. Pode ser uma boa alternativa também pra muitas empresas aí. Uma outra tendência forte pra 2020 é a questão da cultura data-driven, a cultura orientada a dados. A gente olha pro mercado hoje, né, e vê as empresas percebendo que existe muito dinheiro deixado na mesa por conta de não se olhar pra todos os dados que uma empresa tem. E com as tecnologias de hoje, a gente tem condições de tratar esses dados pra tirar informações que são relevantes, que antes a gente não conseguia. Então, existe um movimento muito forte de ter uma cultura extremamente voltada a dados em todas as áreas de uma empresa, né. Você olha pro mercado aí, por exemplo, na nossa área, principalmente de marketing digital, você vê os profissionais de data, né, os salários, cara, estão lá em cima, as empresas muitas vezes não conseguem contratar um profissional qualificado, e tá uma briga no mercado, tá uma guerra. E isso vai continuar quente, não só em 2020, como nos próximos anos daqui pra frente. Mais uma tendência aí, que não é tão novidade assim, mas ela continua forte, crescendo bastante, a utilização de marketplaces, né. A chegada da Amazon com uma força maior no Brasil, já o anúncio de plataformas como Google e Instagram, que já estão testando marketplace em vários outros países, né. O próprio Instagram testando aí as pessoas venderem diretamente pelo Instagram. WhatsApp, que ainda não é um marketplace, mas tudo indica que ele vai virar logo menos, hoje já é possível você criar o seu catálogo de produtos. O próprio Google anunciando que vai bater de frente com a Amazon, né, e vai virar um marketplace. Então, você percebe que é uma resposta do Google à Amazon, né. Tem muita gente hoje que vai comprar produto nos Estados Unidos, por exemplo, nem entra no Google, mas já entra direto na Amazon. Então, tem uma briga de gigantes ali. Eu acho que quem tende a ganhar é o consumidor, que vai ter uma experiência muito mais simples, né. E você vê esse crescimento, né, e fortalecimento dessa cultura de marketplace. O Facebook até divulgou que eles estão, junto com outros parceiros, no desenvolvimento de uma moeda. Onde é que isso pode chegar, né. E, obviamente, aqui no país, além da Amazon, né, a própria Magazine Luiza e outras varejistas muito fortes, tendo um investimento pesado em marketplace, você vê o crescimento sempre bem alto nesse ramo, né. E agora vamos falar de tendências que já estão aí há muito tempo, já estão super consolidadas, né. Coisas que continuam numa crescente e continuam dando muito resultado. Relevantes. Muito relevantes. Primeiro item, eu acho que vale a pena a gente mencionar, vídeo marketing, né. Faz, sei lá, trocentos anos que a gente escuta, ó, esse ano é o ano do vídeo. E todo ano é ano do vídeo, né. Aliás, conteúdo, todo ano é ano do conteúdo, né. Só que o formato vídeo é um formato que só ganha cada vez mais espaço. Com a adoção de vídeos pelo Instagram, depois saiu Stories, aí tem GTV, tem, nossa, Stories em tudo que é lado agora, né. O Mark Zuckerberg colocou Stories em tudo que é canto. Além disso, né, você tem plataformas muito grandes aí de vídeo, como o YouTube, né, que continuam crescendo. O Brasil é um país muito adepto do YouTube, né. Então, o vídeo, eu acho que cada vez mais tem o seu espaço reservado e você vê muitas empresas que começaram a investir em vídeo e começar a fazer vídeo com muito mais frequência, né. O único ponto que eu acho que é legal citar, uma preocupação que eu acho que as empresas devem ter é com a distribuição, né, desse conteúdo. Não basta simplesmente só produzir um vídeo, você tem que pensar que você tem que ter uma estratégia para a distribuição desse vídeo. E muitas vezes a estratégia envolve mídia paga, para você aumentar a sua capilaridade e você aí sim ter mais condições de atingir seus objetivos em menor tempo. Uma outra tendência já consolidada, né, Lud, é a questão dos influenciadores, o marketing de influência. Ele deve continuar forte em 2020, assim como veio forte nesses últimos anos. Talvez algumas mudanças que a gente está enxergando aí no mercado, né. Principalmente da preocupação das agências e dos anunciantes com a performance desses profissionais. Quando eu falo influenciadores, eu não falo só dos gigantes, né, dos que têm milhões de seguidores e cobram milhares, às vezes centenas de milhares de reais para uma campanha. Mas eu estou falando também dos micro influenciadores, né. Aqueles influenciadores de nicho que devem estar mais atentos e a gente está vendo isso como tendência lá fora, né. São coisas que as empresas e o mercado como um todo vai avaliar e atribuir um peso relevante para 2020. Mais uma tendência que continuará forte no ano que vem, 2020, são os chatbots. Cada vez mais poderosos, vamos dizer assim, muitas vezes integrados a uma inteligência artificial. A gente até tem um vídeo falando sobre chatbots, a gente vai deixar o link aqui na descrição, que lá a gente detalha plataformas, um monte de coisa, para você ver o poder que essas ferramentas têm, que vão continuar tendo no próximo ano, né, Lud? Estão auxiliando aí na redução de custos, né, na eficiência da comunicação, na experiência do usuário, né, muito mais fluida, muito mais disponível, às vezes, né. Então, com certeza, é algo já muito consolidado, já muito utilizado por várias empresas e acho que a tendência é cada vez mais ser aplicado em vários níveis de empresas, vários portos. E aí, gostou dessas dicas aí, dessas tendências para o próximo ano? Se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa aí as notificações para ser lembrado. E se você pensou ou lembrou de alguma tendência que a gente não falou, comenta aqui embaixo para a gente poder discutir mais, incluir ela, para a gente debater mais sobre ela. E se você já está de olho em alguma delas também, já está se esforçando ali para surfar na onda de alguma tendência, comenta aí embaixo também para a gente continuar essa conversa nos comentários aqui. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Tchau!